Vitor Ramos Galera, hoje é terça-feira, dia 26 de julho Vamos falar do Vitória Que confusão, hein, com o Vitor Ramos Depois que saiu do estádio Agressão, isso não pode acontecer de jeito nenhum Isso não é coisa de torcedor do Vitória Esse tipo de cobrança Chutar carro de jogador Ameaçar de morte Sincero e honestamente Isso aí não é mesmo Coisa de torcedor do Vitória Isso é coisa de quem foi lá predestinado A fazer E vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer O cara já não está querendo mais ficar Já não tem zagueiro suficiente com ele Já está uma barba, imagine sem ele Então vamos lá, vamos ver se as coisas se acalmam Olha, estamos aqui Para falar do Vitória E a CBF, rapaz O regulamento do campeonato De uma hora para outra Estatuto do torcedor, a zurra toda A CBF resolveu mudar Modificar o horário do jogo do Vitória No próximo sábado Vitória contra o Figueirense Lá no Orlando Scarpelli Em Floripa Belíssima Florianópolis Lá em Santa Catarina O jogo ia ser às 16h Agora vai ser às 18h30 Seis e meia Então o jogo Figueirense contra o Vitória E outra modificação foi no Vitória e Curitiba Tiraram do Barradão, né? Que sacanagem Tiraram do Barradão E sabe para onde eu vou ter que ir? Fazer o jogo pela sociedade E você assistir se quiser Vem logo lá em Feira de Santana No Joia da Princesa Dia 3 de agosto É uma quinta-feira Mantido horário 9 da noite Podia também puxar para mais cedo, né? E o pedido aí A Polícia Militar pediu Porque devido à impossibilidade Vamos ter aí já Todo o período de jogos No futebol Pelas Olimpíadas Aqui em Salvador Então a Polícia Militar solicitou Para ter um pouco mais de tranquilidade Aqui eles trabalharem Como devem trabalhar Aliás, como já trabalha A Polícia Militar do Estado da Bahia Assim como a Polícia Civil E a Polícia Federal Estão fazendo um trabalho muito bom Pisando a segurança de todos Nas Olimpíadas Então o jogo vai sair do Barradão Quinta-feira, 3 de agosto E vai para a Feira de Santana Show das boas-vindas A Autoescola Veja Fica ali em São Cristóvão Você que quer aprender a dirigir Quer mudar a categoria De sua carteira de habilitação Procure a Autoescola Veja O telefone é o 3252-3199 Aqui também na descrição do vídeo Tem todas as informações Da Autoescola Veja Meu amigo Edivan Um grande abraço Bem-vindo Fazer parte agora da família Do Sempre Vitória E valeu pela confiança No nosso trabalho Não é isso meu cara É Vanda Gessan Grande figura Que está sempre assistindo a gente E também falamos em nome Da Expel Elevadores Cada vez mais forte Expel Elevadores 3383-1165 Posto Barbalho A qualidade dos postos BR No Barbalho Você sobe a ladeira do arco Chega no posto Barbalho Tem troca de óleo Tem delicadece Tem o melhor E mais barato combustível Da cidade Um atendimento excepcional Grande Rogério Aquele abraço Do posto Barbalho A toda rapaziada Do posto Barbalho Jogadores do Vitória Se reapresentam agora Pela manhã A partir das nove da manhã Treino fechadinho Para a imprensa A gente não vai saber Absolutamente nada Do que aconteceu lá Só quando Roque Mendes O André Hilt Ou Matheus 70 Que são da assessoria De imprensa Da Vitória Passar as informações Mas a gente sempre descobre Aqui e ali O que aconteceu lá Treino fechado hoje Reapresentação Depois de derrota Os caras estão querendo Ficar lá na boa Sem ninguém Para entrevistar Sem ninguém Para chegar Mais perto deles Então vamos aguardar Para ver o que acontece Terça-feira Quarta Quinta Seista Aliás Vitória Viaja na quinta-feira Já treina na sexta Lá no campo Do Havaí E o jogo Repito Sábado 18h30 Foi modificado O horário do jogo Já expliquei 18h30 Contra a equipe Do Figueirense Vitória Precisando vencer Porque a zona De rebaixamento Está lá Se aproximando Quem está embaixo Está subindo E Vitória Só está a dois pontinhos Então aquela história De protagonismo Na Série A Até agora Nada Não aconteceu Continuamos aguardando Mais contratações Para o Vitória Continuamos aguardando Um esquema Em que o Vitória Faça gol E não leve tantos gols Enfim A torcida agradece Quando isso acontecer Um pouco mais de confiança A equipe passar para a gente Não é o pior time do campeonato Não Longe disso Mas precisamos Melhorar E melhorar muito A base do Vitória Ontem eu conversei Com o Alfredo Montesso Se preparando aí Para a Copa do Brasil Sub-20 Que está para chegar Já no mês de setembro A garotada está Firme e forte E sempre revelando Bons jogadores E muita reformulação Na divisão de base do Vitória Que tem o Alfredo Montesso Como diretor executivo Nosso Carlão aí Como o coordenador Da base do Vitória Trabalho sempre Muito bem feito Eu fico por aqui E se pintar alguma notícia nova Você sabe Aliás Curta nosso Instagram Hein Arroba Sempre Underline Vitória Curta o Instagram Porque quando pinta alguma notícia nova A gente já coloca no Instagram A gente coloca também No nosso Twitter E no Facebook É a página do Sempre Vitória Também Pinte lá Dei uma curtida na página Do Sempre Vitória Procura aí O que você acha No Facebook Sempre Vitória Grande abraço galera Volto a qualquer momento O amanhã Fica com Deus